E bem-vindo ao Taque da Casa E bem-vindo ao Taque da Casa Volta, voltou, voltou, é isso aí Caralho, Rick, é sério que você prefere matar o Ganon sem fazer o jogo, o resto do jogo? Não, não, foi irônico É sério mesmo? Ah, irônico Eu só, só chopei o pau ironicamente Eu acho, eu acho só que quando você passa todos, o jogo fica muito fácil Mas ué Ah, derrotei a filha da pita Só isso, o jogo fica muito fácil Sério, eu acho Você acha que a batalha do Ganon vai ser a mais foda de todas Ela só é impressionante no visual Na batalha não é Ela é fácil É, mas é dois pontos, né Tipo assim, você tá pegando e fazendo o mais difícil do que a batalha do Ganon Que é fazer os puzzles, tá ligado E aí por isso a batalha do Ganon é mais fácil Só que tipo, o tempo que você passou pra ir em todas as Divine Beasts Fazer os puzzles dela é mil vezes mais difícil do que a batalha do Ganon Ou simplesmente na batalha do Ganon mais Mais É E mais difícil, sabe Sem ter feito as Divine Beasts Mas você perdeu o jogo A batalha do Ganon é só A batalha do Ganon E ir direto pra batalha do Ganon é só opcional Você não precisa fazer isso Você faz Não, tudo no jogo é opcional Você faz isso pelo desafio, ué Eu digo que O jogo ele fica Extremamente fácil Depois que você passa pela parte difícil, ué Óbvio Então É uma recompensa Tá, mas Na minha concepção A progressão ela tem que ser Que vai ficando cada vez mais difícil o jogo É isso É que também Como é um puzzle É relativo O que que é difícil O puzzle Tem gente que passa de primeira Não é uma puzzle Eu quero uma batalha Não é um puzzle Porra, foda-se o puzzle Mas a batalha do Zelda é só Não é tão complicada, sabe Em nenhum momento Você consegue passar toda ela Sem fazer nenhuma Nenhum Tipo, a batalha realmente não é o foco, sabe Você aperta três botão na batalha É Não sei Depois disso você vai ver Você consegue lutar contra o Um Lionel lá Que você tava demorando um ano Só que agora você consegue Sem perder nenhuma vida E usando só três botão Mas tipo Com meio coração Sim Tá ligado Mas a graça do jogo É o conteúdo dele, entendeu Tá, ok E aí pra mim Tipo, o conteúdo real Do Junkie Rat Do Cuphead Do Cuphead Mas você tem que ver com um ar É a animação dele E os bosses Tipo, se eu fosse jogar ele de primeira Well, this is Cuphead His pal wrote hard Pois é, se eu fosse jogar ele de primeira E sem ver nada Eu ia jogar ele até o final Tá ligado Se eu não visse todos os Os boss e tudo mais Antes, tipo, sem spoiler Aí eu ia falar Caralho, eu tenho que jogar até o final Mas aí, tipo Como eu já vi tudo Eu sinto que eu perdi o conteúdo Do negócio, tá ligado E agora é só a gameplay dele Que não é tão interessante Ah, não Se existe o desafio aqui Porra Tenho interesse nela Eu tenho interesse em passar o desafio Se você achar boring Aí eu... Então, mas a recompensa Qual é a recompensa De você passar o desafio, tá ligado A recompensa pra mim seria Tipo, você ver o próximo boss Entendeu É, e se você gosta Apenas de um desafio, velho Então, exatamente Pra mim Não, se você pensar por esse lado Qualquer jogo é assim Mas se você... Se eu pensar por... Exatamente Eu conheço todos os boss No Dark Souls Não, mas no Dark Souls Tem milhares de coisas Tipo assim Se você vai no... É que você tá pegando E você tá simplificando Muitas coisas, cara Se for jogar por baixo assim Qualquer coisa é qualquer coisa E porra Não, caralho Tipo assim, Dark Souls Você vai jogar o jogo Tem milhares de coisas Milhares de quests Milhares de dungeons Se você ver tudo no YouTube Ah Na hora que você for jogar Você fala Ah, isso aqui é isso aqui Isso aqui é isso aqui Tipo, não é aquele mistério do jogo Tá ligado Tá O que você quer dizer basicamente O que você quer dizer basicamente É que você não gosta De um jogo linear Ah, não Que tem jogo linear Que tem muita coisa Tipo Tipo O... Ai, caralho Tipo esses jogos lineares Em que eles te dão uma coisa Que você usa Tipo o Mario Não, se bem que o Mario não é linear Se bem que o Mario não é linear Você pega uma coisa Tem uma principal Mas você não precisa seguir ela Pra evoluir Totalmente no jogo Pelo menos o Odyssey, por exemplo É tipo assim A gameplay do jogo Ela vai mudando O... Você pega É... Ele vai te apresentando Uma mecânica nova E você vai usando ela Pra sempre Tá ligado Aham E aí aos poucos Ele vai te apresentando mais E a recompensa Por você passar no jogo É você conseguir uma arma nova Uma mecânica nova Meio que no Cuphead É isso também, né Sim, só que eu já vi tudo Entendeu? Aí que tá É a mesma coisa A gente entrou no mesmo ponto O mesmo exemplo Que eu dei de Dark Souls Sim, mas se eu abrir o Dark Souls No YouTube E ver tudo E saber tudo Eu não vou Não vai ter tanta graça Pra mim, ué Qualquer Qualquer jogo, inclusive Qualquer jogo? Sim, qualquer jogo Então O negócio O problema não é Cuphead É qualquer jogo Qualquer jogo que você vê tudo Você não vai ter interesse Eu tô falando aqui O Cuphead Eu já vi tudo Por isso eu não tenho interesse Porque a gameplay dele é isso só Beleza Caralho Você falou não Eu falei sim Eu não tenho interesse É que você O problema é que você é que Você pegou Não É que você Não É que o negócio aqui É que você pegou o Cuphead Pra cruz É porque eu tô jogando ele, caralho Exatamente Desgraça Você quer que eu usei assim Pra uma coisa que eu não Ô, caralho Cara, se eu falasse assim Ah, eu não gosto de Mario Aí você ia falar Oi, mas ele não tem nada a ver O que que me matou? Porra O que te matou? Eu odeio Coisa que eu odeio no Cuphead Às vezes você fica O que que me matou? É, às vezes tem o layout na frente Eu acho isso legal, na real Não, não foi o layout Simplesmente me matou Alguma coisa do nada Ah, sim Eu acho isso legal Dá um efeito tão gostoso Quando tem um layout na frente Não sei porquê Não gosto não, já vi esse layout aí É, como é o que é o nome? É perspectiva Fizeram o comentário mais genial da história É Ai, caralho De coisa O pessoal tava discutindo se o Se o professor poderia ou não Demitir o O professor lá, tá ligado? Nos comentários Eu falo Não, isso tá louco Ele pode me demitir Aí o cara respondeu assim Ué, mas o que que garante Que o O cara não vai matar ele? Tipo Na hora que ele for demitir O professor vai ficar louco E dar um tiro na cabeça do diretor Ah Aí o cara respondeu É porque é ilegal Aí o cara respondeu Ah Pois é Pois é Ué Ah tá É a mesma coisa do nudes Do que? Não grave Não grave as pessoas Mas porquê? Porque é ilegal Ah Não manda nude Mas porquê? Porque é ilegal Ah tá Tudo bem então Não grave Nunca se grave fazendo sexo Só se for pra ganhar dinheiro Aí eu despeço Aí tá liberado É, se você quiser Ué Mas se quiser pode É, não pode Não pode Não pode Mas se quiser pode É legal que o pessoal Tava levando em consideração O professor lá Ser demitido Sendo que tipo Ele usava cocaína Tá ligado? Com os cocaína Tá liberado Mas tipo O cara tem uma arma aí não Pô Cocaína Tá show de bola Caralho Cristo King Dice Caralho O King Dice Ele tá nas drogas Ô meu Chuchuzinho Eu tô no Bepes agora No Bepes? Imagina se todo o lado rosa do Bepes Ele pudesse Parry Mas pois é Eu ia falar Se você fosse Continuando o assunto Se você fosse jogar o Zelda E visse os puzzles no YouTube Na hora que você fosse jogar Não ia ter graça O jogo ia realmente ficar Mil vezes mais fácil Realmente Obrigado Então Mas é qualquer né É uma coisa de Geral de Jogos De games Jogos Sei lá De filmes também De livro De qualquer coisa Que tenha Uma história Um enredo E um plot Então A diferença do Cuphead É que a graça É o O sprite dele Tá ligado Não é nada Eu esqueci É Por mim eu vi um É como é mais A jogabilidade legal Por mim eu vi um poster Do Cuphead E tava Por mim eu vi um poster De Cuphead E tava de boa Cara Eu vi um poster E falei Pô Jogo da hora É isso aí Uma impressão Eu vi um desenho Do Cuphead Eu tô de boa Nem todo jogo Precisa ser a porra De uma masterpiece Que demora 20 horas Pra completar 100% Porque ele é só bonito Aí eu preciso Só ver o dragão Impresso E tá top Então mas aí Tipo Se você tira o enredo E fica só a gameplay Pra você Não me importa Caralho Mas que enredo O legal é o Cuphead Cuphead tem enredo Tem Os sprites dele São bonitos A graça de você jogar Da primeira vez Mas isso não é enredo Isso aí é arte Direção de arte A arte dele É o que te faz jogar Caralho Ou não Mas o que você tá falando Você tá falando do enredo Que enredo O jogo é bonito Mas se fosse só bonito Não teria graça O jogo nem tem enredo O que vocês estão falando Cala a boca Que enredo Eu tô falando da arte Do jogo Você puxou o enredo Seu animal Você puxou o enredo Filho da puta Puta que pariu O enredo não é Não significa chamativo Em chamariz Tá ó O jogo ele tem Dois pontos O enredo do jogo Não Não tem chamativo O enredo do jogo Ele vai dar volta De novo O que você acha Que significa enredo Caralho O cara tá virando a beck Ele vai explicar de novo A história do jogo Tipo assim Você vai jogar o Zelda Ele tem a historinha Mas a gente tá falando De Cuphead ou de Zelda Eu tô falando de Zelda Caralho A gente tá falando De Cuphead Deixa eu terminar de falar Ó O Zelda por exemplo Ele tem o enredo dele E a gameplay Se você já viu O enredo dele inteiro No Youtube Só sobra a gameplay Pra você jogar Entendeu E isso é ruim Não tem tanta graça É um pouco ruim Porque a graça É você ver o jogo Pela primeira vez Não O negócio O que é legal É você ficar explorando O negócio E se divertir Se divertir No Mas você já sabe tudo E daí Caralho Mas pois é O que eu tô falando Pra mim A graça do Cuphead São os sprites dele Entendeu É a sprite E a gameplay Se você já viu Todos os sprites Só sobra a gameplay Pra você E daí A gameplay É o suficiente Pra mim Caralho Caralho Do que que você tá lendo Eu tô muito imbecil Discutindo É isso que é imbecil Puta que pariu Aê Ponto Pausa o caralho vai precisar me atropelar aqui, cacete pausa, 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 pausa mais discussões idiotas no próximo episódio do Ataque da Casa, inscreva-se, deixe seu like e comente os jogos são só gameplay ou gameplay em redo? é gameplay, porque se chama game, não story play ah meu, vou sair daqui e vou jogar Life is Strange, que é bem mais melhor tem muita gameplay, né galera depois um The Order 1896 top